Xangô, o principal líder do povo Yorubá, ele manda levar um boi para o egungum da sua mãe. Só isso já é suficiente para justificar a presença da mulher no culto egungum. Me sinto muito orgulhosa, é uma forma também de a gente invocar nossa ancestralidade, de cultuar nossa ancestralidade e de dizer que nós estamos ali, dizer que nós também temos força no culto a egungum. Um dos momentos mais importantes da minha vida foi conhecer Egungum. A oportunidade de conhecer Egungum me trouxe um sentimento muito forte aos meus ancestrais. Após ter conhecido Egungum, o que nós contuamos, o Acano, isso me fez com que eu tivesse um carinho maior, um respeito maior sobre o meu pai, sobre a minha mãe. Imagine, imagine, sem meus pais, eu não estaria aqui. Gente, Egungum para mim é tudo. Eu não sei viver sem Egungum. É para ele que ocorre quando eu sinto falta nessas pessoas que eu amo e que é ele que me abraça, me dá conforto e a certeza que eles estão ali comigo me abraçando. Existe uma cantiga que a família Bolá canta muito, até porque fala justamente de honra, que é muito interessante, que diz o seguinte. Motolá olá, amotibi, motoná olá, amotibi, atolá olá, ikonipauá. Motolá olá, amotibi, motoná olá, amotibi. Motolá olá, amotibi. Motolá olá, amotibi. Amém.